Ó, tá aqui, se você tá procurando um classificado de jornal bem legal, onde você vai encontrar um público qualificado, onde tem uma variedade grande de ofertas e mais, onde você pode pagar com cartão de crédito, o que achou? Tá aqui, Jornal da Tarde, o seu classificado. É fácil demais, ele circula pra você de segunda até sábado, você paga com cartão de crédito e tem o seu anúncio. É só ligar para 856-9922, o mais rápido que você puder pra colocar venda tudo que você imaginar. 856-9922, anuncie no classificado do Jornal da Tarde.